O pai não busca, mas o pai espera. E a Bíblia diz agora que o pai corre na direção do filho. Não é o filho que corre na direção do pai. É o pai que corre na direção do filho. E agora acontece uma coisa que uma pessoa religiosa não consegue entender isso aqui não. Pastor Joel, sua Bíblia diz, o senhor que trabalha com adolescente, a Bíblia diz que o pai abraça o filho e beija. O que o pai faz? Não, grita. O filho estava vindo de onde? Da companhia de quem? Pera aí pastor. Se o filho estava vindo da companhia dos porcos, ele tem que passar dois anos sentado para depois receber um abraço do Espírito Santo. Deixa eu te dizer, não confunda a disciplina da igreja com o perdão de Deus. A disciplina da igreja tem um período, o perdão de Deus é na hora. Perdão de Deus, Deus não promete perdoar daqui a um ano não. Se o pecador voltar, ele pode estar vindo do chiqueiro. Deus não vai deixar ele voltar para a ceia, voltar a usar terno e gravata, voltar a falar língua estranha não. Ele pode ter pecado de manhã, se ele arrepender a noite, Deus abraça ele aqui, hoje. Abertura Abertura Amém.